Quareira sim, eu tô dando sem parar pra fugir Deixa a sua mão para de dançar Quareira sim, eu tô dando só pra manhã Pra fugir, vem, sempre você tá louca Essa garota tá louca, essa garota tá louca Se você vai rolar, dançar a noite e curar Essa garota tá louca, essa garota tá louca Vai dançar até o chão, como um pediu na boca Quando ela estuda, só começa a regolar Quando eu dançar, batida, faz ela sua Todo mundo olhando, ela tá em arminha Só pensar em dançar, só quer se divertir Esse som é maneiro, ela só quer dançar Eu sou mudando, só penso em regolar Seguida de jejum, a honra do som E elas vão dançar, descendo até o chão É pra descer, vai Desse, desse, desse Pra subir, vem Sobe, sobe, sobe Pra descer, vai Desse, desse, desse Pra subir, não me sei que você tá louca por mim É pra descer, vai Desse, eu tô dando sem parar É pra subir, vem É pra subir, vem É a chance, não me sei que você tá louca por mim É pra subir, vem Se me dá nessa dança e eu tira a sensação E a mulherada vai pisando até o chão Que sabe tudo dá pra me ouvir, vai Que rebate na mesa e a capa, qual é a sensação É a cruz, é o cara que dá fico, meu irmão Para as mulheres lindas, eu brasilha Para os portados Alô família, alô Juliana, vai! Vem pra cá na doição Eu diria que hoje a gente vai se divertir Essa festa linda não vai sair Quem tá tranquilo, não vem pra ir Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo Pelo amor, eu tô contigo, maricão Se liga ver essa coisa, se liga o bom E a mulherada vai crescendo a canção O único que eu quero é só pra trás Volta só você, essa festa Mas essa festa é só sujeira, só sujeira, só sujeira Não é que pode ser feita, a noite inteira, a noite inteira A noite inteira, geral, zoando, louvão Volta pra purificar, o ventre, a emoção Maradinha, carrega e lenta, o coração Toda a magia e a sintonia E coisas pra purificar o tom Eu canto, eu canto e me tremente Rejo jantar e a mente a nós dois A só Podemos viajar, sabe, 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 sabe Já faz bem o que eu queria te falar As coisas que eu queria te falar Esse amor, esse amor poderá Gardear, mas o fone não vai Esse jeito que vou ter E depois que o vai vir Vamos nos encontrar Como vai Que delícia, né, cara? Deixa eu chamar a atenção aqui, meu pai, olha aqui, sapão Sem palavras, cara, tá de parabéns Eu pra mim, pra mim, particularmente É a melhor voz Do funk do Brasil, né, sapão? Todo respeito, cara Sou teu fã, moleque Sou teu fã, moleque Sou teu fã, moleque Cabeleira, tá? Parabéns, parabéns, meu Que trabalho Show de moda Sem palavras, tá? Vem jeito Tá faltando o quê? O cara tá espertado Chegando o lixo, né? O cara tá espertado Chegando o lixo Se paga Tá bem bom, hein? Fala Quem tá feliz é o pinto Precisa aguardar Que vim, vamos A que pensava aqui Na hora de vim, vamos Nas festeiras, eu levar E hoje me tornou, todo foi te perder Naquele dia, meu coração Meu coração Meu filho, eu tenho um lugar Tocou meu coração, renasceu a Mas sei que quero o seu amor Quero te fazer Esquece, esqueça o que passou Vem pra cá, deixa Deixa eu te amar Quero o seu amor Quero te fazer Esquece, esqueça o que passou Vem pra cá, deixa eu te querer Olha, meu amor Queria, queria ter você e você não Quando eu chegava, quando eu começava Pedia o que? Pedia a palavra de hoje Pra você voltar Mas você não E o tempo? E o tempo sim E hoje? Hoje estou aqui Frente a frente a ti E se que querem o seu amor Quero te fazer Esquece, esqueça o que passou Vem pra cá Deixa eu te querer O Beniche é o Tchama O Beniche é o Tchama E acertou, fez o seu milagre, papai Quando a Maracosta vem pro meu cantinho O DJ tá tocando, eu vou ser o Tchama Tchama, tchama, tchama É virar, quer se acabar Aqui no meio do salão, vai arrasar Tem isso, hein? Sacode, agita, requebra nesse bar Vai arrasar, né? Vai arrasar, né? Ai, tá gostoso Vem e se arrem dançar, também Arrasar, né? Vai arrasar, né? Sacode, agita, requebra nesse bar Arrasar, né? Vai arrasar, né? Ai, tá gostoso Vem e se arrem dançar, também Amor, se alguma pra gente sair É festa e hoje não me divertir O DJ tá tocando, eu vou ser o Tchama É virar, quer se acabar Aqui no meio do salão, vai arrasar Vai arrasar, né? Sacode, agita, requebra nesse bar Arrasar, né? Vai arrasar, né? Ai, tá gostoso Tá gostoso Vai arrasar, né? Vai arrasar, né? Ai, arrasar, né? Sacode, agita Arrasar, né? Arrasar, né? Arrasar, né? Ai, arrasar, né? Ai, tá gostosinho Tá gostosinho? Tá gostosinho? Tá gostosinho? Tá bom? Tá bom? Tá gostosinho? Tá gostosinho? Tá gostosinho? Tá gostosinho? Tá gostosinho? Tá gostosinho? Lorna! Pronto de saudade Me odeio Hoje eu voltei Quero cantar Foi mito em Minas Gerais Usou canção do Dayton Amor Hoje eu voltei Quero cantar Foi brincadeira de leider Só quero captar Wieire Amor Vou ver você Sahar Apenas quero Você Não vou conseguir mais viver Vai na minha rua Até hoje Fica no pensamento Eu vou tentar Você não